Nosso amor Sem foguete Sem retrato Sem bilhete Sem luar Sem violão Perto de você Me caro Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero seu beijo Pois meu último Desejo Você não pode negar Se alguma Pessoa amiga Pedir que você lhe Diga se você Me quer ou não Diga Que você Você me adora Que você lamento E chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar É um botiquim Que eu Arruinei Sua vida E eu não mereço a comida Que você Falou pra mim Que você Pessoa 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 Queatan A vida De jurado Próxima Para a vida Percele Questo Pessoa É um トrel Pessoa Para a bege OPEN Espera Sab In Acrediti Legenda Adriana Zanotto